E agora fique por dentro daquilo que foi destaque pelo Brasil e o mundo em um minuto. O Banco Central vai manter a taxa de juros em 13,75%, um nível que não tem alterações desde agosto para conter a inflação apesar das pressões do governo. O COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai divulgar a decisão ao finalizar a segunda reunião do ano, que começa nesta terça-feira. O índice de 13,75% é o mais alto desde janeiro de 2017 e um dos mais altos do mundo. Em agosto de 2022, foi congelado depois de um ciclo de altas iniciado em 2021, quando atingiu o piso recorde de 2% para estimular a economia em meio à pandemia. A política de juros foi duramente criticada pelo presidente Lula, que qualificou a taxa Selic como uma vergonha e contrária à necessidade de crescimento do país. Para 2023, a expectativa é de uma expansão menor que 1%, enquanto a inflação deve crescer mais de 5%.